Boa tarde, temos quórum suficiente para darmos início à nossa reunião. Essa presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Peço à vereadora Ana Luísa Bonifácio que faça a leitura da Sagrada Palavra. O Senhor... O Senhor os livrarás e conservarás. Em vida será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. Vamos ouvir entoar agora o hino Alimeira. João bendito de versos gloriosos, por isso uma linda Alimeira, O mundo nada com sabores vitosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos a monte, com mar e beijões de amores. Barajas doces, barajas e com ramas doces, acariciando suas vidas de amores. Tuas ilusias se agigantam as grandezas de nosso formio. Barajas doces, barajas e com ramas doces, barajas e com ramas doces, acariciando suas vidas de amores. Barajas doces, barajas e com ramas doces, barajas e com ramas doces. Barajas doces, barajas e com ramas doces, barajas e com ramas doces. Barajas doces, barajas e com ramas doces. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa, secretária da mesa, que proceda à leitura da matéria do expediente. Requerimento número 1 de 2017. Sessão interrompida por um minuto. A secretária vai fazer a leitura do requerimento e ele fica aberto para discussão. Depois continuar. Isso com todos os requerimentos, todos os requerimentos sugerindo as propostas. Reaberta a sessão. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, cujo encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envie esta casa de leis, em especial a este vereador, as informações a saber. Existe alguma programação para recapiamento na região central da cidade de Limeira? Se sim, qual a previsão? Justificativa. Este requerimento visa atender os municípios, pois a maioria das vias do centro da cidade estão desniveladas, causando transtorno, necessitando assim de uma manutenção geral. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2017. Vereador... Vereadora Maria Salete Ometo Quadros. Em discussão... Podem comentar, algum vereador gostaria de fazer um comentário a respeito sobre a situação da pavimentação do centro da cidade? Por gentileza, vereador, gostaria de se manifestar? Pode falar. Eu entrei com o requerimento aí também, para que um trecho da província Bambé, seja assaltado, porque foi feito o recapiamento de um lado e deixaram o outro lado da via. Esse crime deve estar aí. Pois não. Como este se refere ao centro da cidade, trataremos desse assunto numa outra oportunidade. Obrigado. Assim que possível. Requerimento... Número 2, 2017. Requeio ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envie esta casa de leis, em especial a esse vereador, as informações a saber. Existe a possibilidade de fazer uma manutenção, reparos ou até mesmo a troca do piso da Praça Toledo de Barros? Sim. Se sim, qual a previsão? Se não, por qual motivo? Justificativa. Este requerimento visa atender os munícipes que utilizam a praça diariamente e se deparam com muitos buracos, em irregularidade e no piso geral, fazendo com que muitas crianças e idosos tropeçam e até mesmo com quedas, causando transtorno na população. Plenário, vereador Vitória Bertolã, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2017. Maria Saleto, o metro quadro. Algum vereador quer fazer comentário? Algum comentário sobre a pavimentação, sobre as calçadas, sobre o piso da Praça Toledo de Barros? Acham que há necessidade mesmo? A vereadora tem a palavra, a vereadora Zinara. Deixa eu ver se está ligada aqui, não é? Então, eu gostaria só de reafirmar a necessidade do que está sendo pedido nesse requerimento. Porque, realmente, a pavimentação está tenebrosa. Outra hora, na Praça Toledo de Barros, nós tínhamos pedrinhas portuguesas, né? Que essas foram retiradas para fazer essa nova manutenção de piso. Que não é melhor do que estava antes. Também está muito desnivelada. A gente passa por lá, a gente sente. Eu fico olhando mais no chão, porque senão eu caio. Porque tem altos e baixos ali. E diz que era um piso para não acontecer isso. Então, acho que é pertinente o seu requerimento. E necessário. Principalmente pelos idosos que ali passam. Crianças, idosas. Agora, onde estão as pedrinhas portuguesas? Isso já é um outro departamento. Uma outra história que depois a gente poderia verificar. Só apenas estou reiterando que seja feita essa manutenção. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, vereador Adiná. Pois não, vereador. É bem lembrado, da sua excelência, a vitalização da Praça Torreira Bagos. É a Praça Mãe de Limeira. É o cartão de visita da nossa cidade. Eu acho que é muito bem lembrado. Ótimo. Requerimento número 3, 2017. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envia esta igreja à Casa de Leis, em especial a este vereador, as informações a saber. Por qual razão ou por quais razões os serviços de recapiamento na Avenida Fabrício Vampré, Jardim Piratininga, CEP 13484, traço 339, na altura dos números 1371 a 2235, no sentido bairro-centro. Foram realizados, enquanto que o mesmo trecho, no sentido centro-bairro, não foi contemplado com as obras. Há estudos técnicos justificando a escolha do sentido bairro-centro, em destrimento centro-bairro, à medida que, aparentemente, ambos precisam de melhorias. Há expectativa de recapiar-se também o sentido centro-bairro, se sim, quando, se não, por quê. Plenário, vereador Vitório Bertolão, nos 26 dias do mês de setembro de 2017. Reinaldo Espolador. Em discussão? Algum vereador quer fazer comentários? Requerimento número... Quatro. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa de Leis, em especial a esse vereador, as informações a saber. Existe alguma proibição de estacionar em algum lado da avenida, Assis Brasil, na Vila Camargo? Se existe, está sendo fiscalizado? Plenário, vereador Vitório Bertolão, aos 26 dias do mês de setembro, ano de 2017. Dina, vereadora Dina Maria Stenimer. Minha discussão? Senhora presidente, gostaria de falar que o requerimento foi encaminhado por nós, e eu vou justificar a lei. A Avenida Assis Brasil, ela não tem muita largura, não. E fica estacionado o carro dos dois lados, tanto para subir como para descer, porque é mão dupla ali. Então, a gente, se tem um ônibus que vai passar por ali, ou um caminhão que vai descer, ou subir, quem está de carro tem que achar um buraquinho para se colocar, ou da direita ou da esquerda, porque não tem como passar, não tem espaço disponível para passar. E vi, eu sei porque eu faço isso quatro vezes ao dia. E eu já vi vários acidentes acontecer ali. No meu carro mesmo, foi, bateram, porque a pessoa que estava vindo pela López Trovão, não veio, não viu quem estava subindo, que é a mão preferencial. Então, só tem uma placa de proibição de estacionamento, lá no fim da Assis Brasil, perto da escola da creche Lia Maura. E o resto, não. Até embaixo, que é lá no viaduto da Ford, que chama, não há proibição de estacionamento. Então, as pessoas param dos dois lados, e são duas mãos. Então, fica inviável. Eu acho que teria, o que a gente está pedindo, é que reveja ali a sinalização, porque nem a sinalização do chão também não é muito bem feita, não. E ali, é saída de duas escolas. Mais abaixo, a Nestor Lino, e em cima, a creche Lia Maura. As crianças estão ali, tem passagem para pedestre, mas não tem uma fiscalização ali para que as crianças não se machuquem ou aconteça algum acidente. Então, eu acho que uma das vias, porque eu estou reparando também, que em tudo quanto é escola, existe esse problema na entrada e na saída do centro da cidade, e que não facilita para... É um perigo até as crianças, estão descendo das peruas, e o carro está passando junto. Quer dizer, não dá. Antes que aconteça coisa pior, algum acidente com vítima fatal, eu acho que a gente precisa tomar conhecimento. Não é uma coisa cara, e que a prefeitura, com certeza, vai poder atender. Muito obrigada, senhora presidente. Muito bem. Indicação número 5. Requerimento número 5. Indicação. Indicação 1. Indicação número 1. Indica ao Poder Executivo que instale uma rampa para cadeirantes na calçada em frente à estrada do campus da FCA, da Unicamp, na Avenida Cônico Manuel Alves, Jardim Morro Azul. Indico nos termos regimentais, seja encaminhado ao exentíssimo senhor prefeito municipal para que a prefeitura instale uma rampa para cadeirantes na calçada em frente à portaria da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na Avenida Cônico Manuel Alves, Jardim Morro Azul. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 26 dias do mês de setembro do ano 2017. Vereadora Cirlei Antônia Pastorello de Assis. Muito bem. Comentários? Alguém quer comentar? Eu quero comentar o seguinte. Esse foi eu que fiz. Esses dias, eu estava passando na Avenida e tinha uma pessoa de cadeira de roda e o aluno, assim, tentando erguer a cadeira na calçada. Ele tem um abaixamento assim na calçada, só que não tem indicação para cadeirante usar. e justamente nesse lugar que é abaixado é a via de pedestre que os carros param para o pedestre passar. Eu acho que o lugar que devia ter assim, já escrito, né? Finalização. Alguém mais quer comentar? Indicação número 2. Indica ao Poder Executivo que instale uma... É o mesmo. Gostaria de usar a palavra comentando sobre o assunto da Praça Toledo Barros. O vereador Reinaldo fez referências e eu torno a fazer. Com relação ao piso da Praça Toledo Barros e em torno, é realmente uma coisa, além de ficar ridículo para a cidade, pois é a nossa sala de visita à Praça Toledo Barros, e o risco que o pedestre corre quando ele está caminhando por ali. Isso aconteceu, a gente é testemunha de muitos casos, de muitos acidentes que aconteceram, comigo também já aconteceu, as pessoas se machucam muitas vezes com gravidade e isso é um prejuízo muito grande para a saúde da pessoa e a necessidade de uma fiscalização, porque no entorno todo da praça acontece o mesmo. Nas residências, nas casas comerciais, quase todas elas têm irregularidades nas calçadas. Então, é um assunto premente e de urgência mesmo para se tomar uma providência. Obrigada. Agora, a palavra está livre para todos os senhores vereadores, os nobres companheiros e os vereadores usarem da palavra. Fica aberta a palavra livre. Senhora Presidente, com licença a palavra. Pois não, tem toda. Tem alguns requerimentos a fazer, além desses que foram feitos. Promessa de campanha do nosso prefeito, colocar uma área para idosos praticarem exercícios, que seria bem solicitado por nós. e quero que então vou mandar para a mesa ainda o termo de exigir nos requerir os projetos e talvez seja feito através da nossa força. Temos que lutar para que faça algo melhor para nós. Espero que todos vocês concordem com isso. Eu apoio. Algum comentário? algum apoio para a proposta do nosso nobre vereador? Podem opinar. Eu apoio o projeto. Com licença. É inacreditável o desrespeito com os idosos, principalmente em supermercado. O Estatuto do Idoso consta que para o idoso não é uma caixa específica. O idoso tem o direito de entrar na fila em qualquer lugar. Isso consta no Estatuto do Idoso. Mas ninguém respeita, principalmente o mercado, bancos, em todos os lugares. Eu acredito que devem instruir esses estabelecimentos sobre o Estatuto do Idoso. Talvez eles desconheçam. E também nós, idosos, devemos implantar esse sistema em todos os lugares. Nós temos que defender os nossos direitos. Talvez, eu não entrei ainda com esse requerimento, mas vou deixar aqui a palavra minha para que todos pensem nesse sentido. Obrigado. Obrigada. Pois não, pode falar. Eu congratulo o nobre colega porque exatamente o idoso precisa, necessita, eu acho que cabe a nós aqui representantes deles, que faça com que todos aprendam os direitos do idoso, que não está sendo respeitado. A gente vê em qualquer situação de banco, de tudo, existem as caixas preferenciais, mas o direito é como o colega falou, entraríamos em qualquer lugar que tivesse menos pessoas a serem atendidas. E o idoso não conhece os seus direitos. O idoso até, tem muito idoso aí que está passando muita necessidade e não sabe que ele tem direito uma cota de número de idosos por trabalho, assim como é para o deficiente, é para o aprendiz, é para o idoso também. E isso daí o idoso não sabe. Às vezes ele está ainda apto a exercer uma função e exercer os seus direitos de estar naquela vaga de serviço e no entanto não sabe que é um direito dele. Eu sou velho, ninguém me quer. Não é verdade. Nós não vamos lá para pedir, implorar. A gente tem que ir lá e exigir o nosso direito. E isso dificilmente o idoso faz. ou por a gente se sentir cansado, né? Mas não dá. Tem muito filho aí que está pisando nos pais idosos, tem muitos pais que a gente lê no jornal diariamente, são agredidos por esses filhos e o que é feito em benefício do idoso? O idoso, um aluno meu dizia assim, professora, idoso, velho, é trapo. E parece que a gente se sente assim desse jeito, né? Não pode se sentir, não. Se achar que tem direito àquilo, nem que achem ruim. Vamos lá, vamos passar na frente. Ninguém está usurpando do lugar porque tem muito folgado, que é novo, não tem cartão no carro de idoso ou deficiente e para nas nossas vagas. como é que ele teve coragem de pagar, de parar e não, e nós saímos de fininho, né? Para, fica atrás, faz um escândalo, chama a guarda, fala, esse lugar é meu e se ele não sair, multa nele porque ele está errado. Nós precisamos, acerta o colega, fazer valer os nossos direitos. Não podemos deixar que velho seja trapo, né? Porque a gente se está sendo possível de estarmos aqui, por que não requerer os nossos direitos? Na verdade, só complementando, na verdade, nós estamos trazendo informações reivindicações aos nossos padrinhos e madrinhas vereadores que, às vezes, eles não têm tempo para ver. Esse da Praça, Toledo Barro, as dificuldades na Avenida Assis Brasil, ninguém vai lá para fazer, olhar a sinalização e nós estamos trazendo isso e nós vamos pedir aos nossos padrinhos que, por favor, nos atenda em todas essas reivindicações e do colega ali que disse que precisa ter todo lugar que a gente vai, tem uma área disponível com materiais para a gente, aparelhos para a gente fazer, né, exercícios e por que não aqui? Nós temos muitas praças aí que podia ter tranquilo. No entanto, acho que só as centrais que tem alguma coisa, mas estou por fora, porque aonde eu vejo, não tem. Então, agradeço a atenção de todos e o colega. Pois não. Ainda tem que fazer mais uma que eu vi num posto de saúde, onde pessoas menores da idade seriam, estariam passando na frente. Eu quero saber por que esses UBS não acompanham esse regulamento. Isso é de cima, isso já não é de baixo. São doutores que estão sabendo já do nosso regulamento. Exatamente. Muito bem. Nossos vereadores consideraram brilhantemente os assuntos de hoje foram de pauta de uma necessidade premente que deve ser da melhor maneira possível quanto antes se resolver esses problemas, porque são situações insustentáveis que nós não podemos admitir. O idoso ser tratado dessa forma em todos os lugares a gente vê isso, num ônibus. Então, no coletivo é uma coisa bárbara que a gente vê, que todos os idosos passam. Então, nós temos muito assunto, muito para trabalhar aqui. Novamente, eu quero citar o caso dos aparelhos que o idoso tinha que ter uma academia muito bem montada na cidade só para o idoso. Nós não temos isso, nós temos muita coisa que já melhorou, mas precisamos muito ainda que ele merece e é do direito do idoso. Estão de parabéns os nossos vereadores. Temos que investir naquilo que é nosso, naquele que nos pertence, porque nós nos doamos a vida inteira, fizemos tudo que pudemos e agora nós precisamos receber. É justo a colheita, a colheita. Peço a palavra. Dá licença, o presidente. Pois não? Olha, eu não sou de ordem. Eu chego no seu mercado, todos os lugares que precisam de senha, por exemplo, o açougue, o frio, se precisam de senha, eu não tiro. Eu encosto o balcão para eu ter prioridade. Pois não, eles atendem na hora, tanto no açougue com os nossos furios. Eu, eu, tem pessoas que ficam olhando torto, mas é meu direito. Então, eu tenho que implantar meu direito. E para os outros idosos que estão lá, também fazer o mesmo. Eu tenho o direito. Certo. Certo, porque uma ocasião foi no açougue, ele falou, não, o senhor tem que tirar a senha. eu tenho prioridade. Aí eu, o gerente, se a mãe for não, ele tem prioridade para atender. Pois não, vereador. Oi, bem, voltando naquele assunto, o negócio da praça e das calçadas, o pior, por exemplo, na minha casa, é a árvore que está levantando a minha calçada. Geralmente, é isso mesmo, eu também concordo. O problema maior é esse, inclusive eu moro no quarteirão de cima do centro comunitário do Glória. E nós, eu, com a nossa equipe, ia jogar vôlei lá. Hoje nós estamos no, porque já inauguraram, fizeram aquela reforma no Parque Porto, então nós fomos para lá. Mas, nesse meio de tempo, nós estávamos no, daí deu certo que chegou uma turma da prefeitura, e eu conheço, fui colega de escola de um deles, e eu falei, foi bom se encontrar com você aqui. Daí ele falou assim, por quê? Eu falei, está vendo isso aqui? Eu já vi criança cair, já vi adulto cair, já vi, até queria, de tudo quanto, a idade que você pensar, eu já vi cair aqui. Eu falei assim, não tem como você fazer um favor para a gente, não levou uma semana, eles foram lá, arrancaram toda a calçada, aquela parte da calçada, fizeram tudo de novo no Centro Comunitário do Glória. Não levou uma semana. Então, por isso que nós precisamos reivindicar, para fazer valer os nossos direitos. Obrigada. Tem tudo. Mais algum comentário? Algum outro assunto? Que não foi... Tem mais uma, da licença, tem mais uma para requerer. o pessoal da terceira idade sempre conversam, eu quero isso, quero aquilo, fala para mim lá isso, então, a gente tem que vir e falar mesmo. Uma colega da terceira idade disse que quis pegar o ônibus para São Paulo e a terceira idade tem dois assentos para viajar. Só que ela disse que nunca consegue, porque o ônibus vem lá de Rio Claro, quando chega em Limeira já não tem mais lugar. Então, precisa ver se tem como conversar com alguém, de que forma que tem que fazer esse processo. Mas, nesse caso, no Estatuto do Idoso, consta que se não tiver lugar, eles são obrigados a conviver em 50% da passagem. Isso consta no Estatuto do Idoso. Eu preciso trazer esse Estatuto do Idoso para a pessoa ver que eu tirei até cópia para isso aí. Sim. para a próxima reunião, vão todos os vereadores já programando o assunto para discutirmos na próxima reunião. Olha quanto assunto nós temos. Então, cada um vai fazer a sua parte da melhor maneira possível para chegar aqui e não ficarmos jogando os assuntos assim. Tem que ser tudo oficializado assim, no requerimento, em requerimentos, que nós vamos passando aos nossos vereadores padrinhos e madrinhas. Correto? mais algum assunto, mais algum comentário do que se foi apresentado na sessão de hoje? Mais algum assunto? Eu acho que todos já se apresentaram. Então, não havendo mais vereadores desejando usar a palavra, essa presidência declara o expediente encerrado. A sessão encerrada. Muito obrigada, agradeço a presença de todos. Obrigada,